A empresa tem vários poderes na relação comercial que ela trata, mas quando ela se excede nesse poder, é um caso de desconsideração da personalidade jurídica. Imagina a seguinte situação, determinada empresa vende um equipamento para um consumidor, não o consumidor compra o equipamento, lá como consumidor compra o equipamento para a empresa. Esse equipamento apresenta defeito e o consumidor procura a empresa, fala, eu comprei com vocês esse aparelho, esse aparelho está com defeito. Ele procura a empresa, ele se desentende lá com a empresa e a única assistência técnica que há lá naquela cidade onde ele mora, a empresa proíbe a assistência técnica de atender. Fala, olha, esse consumidor aí comprou com a gente, está falando que o produto deu defeito, mas você não atende ele não. Ou seja, o poder que ela tem sobre as assistências técnicas é o poder justamente de atender o consumidor. No momento em que ela excede desse poder e fala, olha, não atende esse consumidor, ela está simplesmente se enquadrando no exercício de um poder de forma excessiva, de forma a abusar efetivamente daquele poder. Se é ela que tem a capacidade de decidir se a assistência técnica atende ou não atende e ela fala para não atender, ela está excedendo do poder dela, essa é uma hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.